É, estamos chegando agora aqui, Leandro Cidade. Você é covardia com o gordinho aí, Kaique, se você... Eu não poderia deixar... Se você viesse aqui hoje... De trazer o baguncinha pra você aqui nesse noite. Sem o baguncinha, você seria demitido, meu querido. Bom dia a todos, bom dia, Leandro Cidade. Bom dia, Kaique. Muito bom dia pra você. Muito bom dia agora pra você, tá vendo? Olha, é bonito esse baguncinha. Eu falei, não, eu não posso falar do baguncinha e não trazer pro... Muito bem, boa contratação você pro CBT depois de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Vou até conversar com o nosso colega diretor, nosso chefe, Cláudio Presta, pra providenciar um aumento pra você. Passa na salinha ali à esquerda ali do corredor. Agora o chefe que produziu junto com você esse baguncinha tá aqui, né? Vamos convidar ele pra vir aqui no estúdio também? Exatamente, o Nilson. Vem pra cá, qual o nome dele? Desculpa, esqueci o nome. Entra por aqui pro cantinho. Nilson, vem cá, Nilson, por favor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo tranquilo. Você que produziu esse baguncinha, eu vou posicionar aqui de uma maneira melhor pra nossa câmera focar. Tá lindo esse baguncinha, hein, Nilson? Tá, tá bem bonito, né? Nilson, você pode dizer que esse é um baguncinha gourmet? Não exatamente um baguncinha gourmet. É um baguncinha comum mesmo, mas é um baguncinha feito em casa, então é mais caseiro ainda. Mais caseiro ainda? Sim, porque o baguncinha já faz parte, né, da nossa vida, né? Faz parte da nossa rotina, né? Então, em casa, melhor ainda. Agora você tem uma rede social em que você tá ensinando o pessoal a fazer essas receitas, entre elas o baguncinha. Sim. Tem virado um sucesso, hein, Nilson? Tá, o Instagram aí, meu Instagram, ó, depois o pessoal seguir aí. Pode falar qual é o arroba, pode. Pode, pode. Gente, ó, pode procurar aí, é o Nilson, o Nel Garcia, ou só colocar Nilson Garcia já aparece. Só colocar já aparece. Aí tem as receitas, já aparece, ó. Só colocar lá, já aparece. Agora, o interessante, Indade, é que a maionese temperada também ele faz em casa. E essa aqui é aquela que você produziu lá? Isso, é o que eu fiz em casa, foi o que o Caíco experimentou também, gente. É, muito bom. Olha isso aqui. Eu e o repórter cinematográfico Daniel Alves falamos, meu Jesus amado, que... Você experimentou na casa dele, Caíco? Experimentei. Experimentou. Bom mesmo? Muito bom. Eu tô fazendo aqui uma covardia com a equipe que trabalha no Comunidade hoje. Tá todo mundo olhando pra cá. Eu vou fazer o seguinte, eu tô recebendo também uma visita mais do que especial aqui no estúdio do Comunidade e eu fiquei sabendo que ela é apaixonada por baguncia. Brenda, é verdade isso, vem pra cá, Brenda. A Brenda participa semanalmente do nosso Comunidade falando... Bom dia, Brenda, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vem a Marlando da Orion Brasil. Oi, Brenda. E eu fiquei sabendo que você é apaixonada por baguncinha, Brenda, é isso mesmo? Eu gosto também. As minhas crianças em casa, sempre à noite, sexta-feira, quinta-feira, eu quero um baguncinha. E a gente leva eles pra comer. Pronto, tô derrubando esse baguncinho aqui, o Nilson quase bateu em mim já aqui. Não, não, não. Dá pra cortar aqui? Tô pegando aqui, eu vou dividir com a Brenda, tá, Nilson? Tá bom, aham. Pronto. Entra um pouquinho mais pra cá. Só com a Brenda comigo não. Não, você já comeu, vem cá, Brenda. A Brenda, que é uma degustadora, vai saber segurar agora aí, né, Brenda? Isso, pega aí, Brenda. Vamos nós dois, quer uma maionese temperada? Experimenta. Claro que eu quero. A famosa maionese temperada, gente. Essa maionese temperada é a melhor, é a melhor. Quem tá em casa dá com vontade, hein? Olha mais um pouquinho, ó. Ainda mais esse horário, hein? Universário de Fuiabá, mas eu que ganhei o presente. Meu Deus do céu. Eu gosto de maionese, hein? Pera aí, Brenda, pera aí. Deixa eu colocar um pouquinho de colocar o olho gordo, deixa eu colocar um pouquinho aqui também. Lembrei que o pote é bem pequeno, né, de maionese, né? Ô, Brenda, porque a gente tem que se lambuzar pra comer, eu te dar esse guardanapo aqui, tá? Mas pera aí que eu vou tirar o palitinho. Ô, Kaique. Hã? Eu vou fazer inveja pra você aqui. Eu tô vendo que você já tá me fazendo inveja. Vamos juntos? Vamos. Olha só. Três, dois, um e? Eita. Momento. Muito bom. Ô, manda um programa aí, Kaique. Bom, gente, é isso aí, né? Agora os dois vão comer aqui, estão comendo. Ah, Brenda, gostou, Brenda? Muito. Gostou? Gostou, Trindade? Sensacional. Agora eu quero que vocês falam da maionese temperada. É diferente, não é diferente, como que é? Boa. Olha a carinha da menina lá, Brenda. Olha lá no fundo. Enche essa tela pra gente, ô, Rodrigo. Solta mais uma vez pra quem tá em casa acompanhar. Olha essa imagem aí. Eu vou pedir pra alguém, ó. Linda. Se lambuzou com maionese, a gente tem que se lambuzar pra comer baguncinha. Não tem jeito, não. Mas eu vou pedir pra alguém trazer mais um guardanapo aqui, porque a gente tá todo lambuzado de baguncinha. Ah, mas ô, Brenda, é bacana isso, né? E a Brenda gostou mesmo do baguncinha, viu? Aqui a Simone. Gostou, gostou. Simone tá trazendo aqui nossa produtora, muito obrigado. Deixa eu limpar minha boca aqui, gente. Nelson, segredo pra um baguncinha delicioso? Produtos de qualidade. Produtos de qualidade. Isso, higiene, produtos de qualidade e fazer com amor, né? E com amor também, como eu digo lá. Com certeza. O ambiente do momento em que o prato é preparado, ele faz toda uma diferença. Com certeza. Toda uma diferença. E você de casa percebeu que não, por acidente, a alface sobrou no prato. Não por acidente. A parte que o pessoal é libida, né? É, não, aqui a alface, ela é, tá, dá um pouquinho aqui, beleza, pra dar um toque na vida. A gente começa a ser fitness no baguncinho. Sim. É. O nosso baguncinho condiz com a nossa realidade. Não é à toa que a maionese temperada tem muitas ervas, né? Exatamente. Uma coisa a ver. Você tá vendo esse ligueio deles aí, Brenda? Tem o cítrico do limão, ajuda o limão, ajuda, né? Isso tudo é só pra disfarçar, né, gente? Mas hoje pode, hoje é aniversário de Cuiabá e um sanduíche desse, um baguncinha, né? Em outros estados a gente fala sanduíche é que fala baguncinha. Agora, Brenda, você comentou que você tem filhos? Sim, três filhos. Três filhos? Três. Que gostam do baguncinho. Três baguncinhas, na verdade, cinco baguncinhas toda vez que a gente vai ou numa lanchonete nas ruas, em feiras. É muito importante a gente dar pra eles o melhor e eles sempre quer o quê? Um sanduíche bem grande. É grande, eu gosto do grande também. Agora, manda um beijo, então fala o nome dos filhos pra gente aqui, manda um beijo pra eles. O Caio, o Samuel e o Felipe. Caio, o Samuel e o Felipe, filhões da Brenda, ó. Um beijo pra todos vocês, que Deus abençoe. A Brenda volta daqui a pouquinho pra falar da Órion Brasil, que, claro, tá no Comunidade Especial de Aniversário. Nelson, muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Obrigado por participar, você viu que a Brenda, nossa parceira daqui, adorou. A degustadora, a profissional de baguncinha. Ô, Nilson, leva pra mim aqui, mas guarda, por favor. Levo, sim, vou guardar. Também quero mandar um abraço também. Fica à vontade, tá em casa. Gente, quero mandar um abraço pra todo mundo que me segue, o pessoal que compartilha muito meus vídeos e graças a vocês, eu tô aqui. E graças ao seu talento também. Parabéns pelo seu talento. E olha, simplesmente sensacional, delicioso.